Segundo a Constituição Estadual, não constitui motivo para a intervenção do Estado nos municípios, não aplicação do mínimo exigido da Receita Municipal na proteção e preservação do meio ambiente. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 11. O Estado não intervira nos municípios, exceto quando, inciso I, deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada, inciso II, não forem prestadas contas devidas, na forma da lei, inciso III, não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e no desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde, inciso IV, o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados nesta Constituição ou para prover a execução de lei, ordem ou decisão judicial.